José Leandro, tem como mixar beat, um beat com um fone de celular? Mano, tem como mixar beat de qualquer som, mano. A questão é, você vai enfrentar, talvez, mais dificuldades na mixagem do beat do que se tivesse um fone melhorzinho ou se você tivesse, por exemplo, um monitor de áudio. Mas não interfere, mano. O Portugal no beat, aquele cara que fez os álbuns do Baco, aquela música de Jovem Deck, Sal Capone... Portugal é de Salvador, pra quem não sabe. Portugal é de Salvador é foda. Mas ele é um beatmaker que tava em ascensão aí nos anos 2018, 2019. Ele teve uma ascensãozinha, tem contato com bastante gente na cena. E produziu o último álbum do Baco, que, porra, foi premiado pra caramba. Eu, sinceramente, não gosto do som do Baco, tá ligado? Não me identifico com o som dele, eu não curto, mas, enfim, tem que se admitir que ele conquistou grandes patamares. E o Portugal no beat, rapaziada, ele produziu todo esse álbum com fone de celular, tá ligado? Pelo menos foi o que ele disse. Então, brabo, velho. Brabo pra caramba, tem como. Basta você escutar muita música. A minha dica é, mano, escuta muita música com esse fone, tá ligado? Se você escutar muita música com esse fone, você vai conseguir... Como é que chama? Você vai conseguir ter um resultado bem satisfatório. Se você observar o grave, por exemplo, a percussão, a melodia e tal de cada música, e você saber, seu ouvido vai reconhecer como se fosse um padrão, tá ligado? De mixagem. Então, você vai tentar atingir aquele padrão. É basicamente dessa forma, escutando muita música e praticando, mano.